Desde pequeno eu já sentia música Entrar pelos meus poros e tocar minha alma Sentia que era essa a minha missão Só precisava aprender a ter calma Um dia eu comecei a desenhar e sonhar Fazendo o nosso sonho, indo pra todo lugar A lua me disse que o meu sonho tava lá E que é pra eu me ligar nas voltas que o mundo dá Nas voltas que o mundo dá Presta atenção em quem tá sempre do meu lado Pra ter apoio se um dia eu tropeçar Mas disse que dormir é luxo e eu tinha que acordar Impossível não existe naquele lugar E que era só uma questão de tempo Pra Deus me abençoar E que era só uma questão de tempo Pra Deus me abençoar Um sonho bom foi feito pra sonhar O pai tá bom e ninguém vai me segurar Os pés no chão mas a mente vai voar Se o céu é o limite eu vou ultrapassar Se o céu é o limite eu vou ultrapassar Se o céu é o limite eu vou ultrapassar Se o céu é o limite eu vou ultrapassar Compreensão, discernimento para caminhar Viver um dia após o outro agradecendo adiar No caminho do esplendor As barreiras e os tombos vão te ensinar Que cada vez se há mais forte ao se levantar O caminho do melhor valor Em busca do meu ser Fazer acontecer Acender a chama Fazer o que se ama Um sonho bom foi feito pra sonhar O pai tá bom e ninguém vai me segurar Os pés no chão mas a mente vai voar Um sonho bom foi feito pra sonhar O pai tá bom e ninguém vai me segurar Os pés no chão mas a mente vai voar Se o céu é o limite eu vou ultrapassar Se o céu é o limite eu vou ultrapassar Se o céu é o limite eu vou ultrapassar Se o céu é o limite eu vou ultrapassar